Aê! Ritmo de fluxo é o canal dos cria, então é só papelão, lacrou piranha! Plotei no sem terra, de peça na mão, avistei duas mina apertando o balão Chamei meu parceiro pra nós dar uns tragos, se ela autoriza, nós já fica brisado Eu brisei, quero outra mina, a sua amiga pervertida, que me deu mole outro dia Sarrando gostoso na pica, maladeza, senta na pica, fica gostoso por cima Maladeza, senta na pica, fica gostoso por cria Maladeza, senta na pica, fica gostoso por cima Maladeza, senta na pica, rebola gostoso por cria Oi, não tem como proibir, ela gosta fera Não tem como proibir, ela gosta fera Ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau Mas é que a três de nove, ela quer mamar